E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje vim aqui cedinho pra vocês mostrar um novo desafio, manos É isso mesmo rapaziada, é o seguinte, temos um desafio novo no Clash Royale É o desafio retrô, é isso mesmo, o desafio que vazou lá atrás e hoje foi confirmado galera Isso aí, e vamos conhecer hoje nos detalhes e tudo que você ganha, como funciona o jogo E vamos lá, só vamos rapaziada, mas antes, se inscrevam no canal, estamos quase batendo 500 mil inscritos Então, não perca tempo e se inscreve agora Então é isso aí galera, já estamos aqui na minha conta principal Daqui a pouco eu vou pro desenvolvedor, mas é o seguinte, vamos lá, vou mostrar pra vocês como vai funcionar Vou tirar meu óculos aqui né rapaziada, porque senão eu não enxergo direito E vamos entender aí como funciona o Royale Retro, novo desafio do Clash Royale Jogue como nos velhos tempos, monte um deck com cartas clássicas Como nos velhos tempos e avante-se no desafio pra obter vitórias e conseguir as conquistas, as recompensas né galera E aí você vai ganhar baús basicamente, algumas gemas e também ouro galera Então vamos lá, vamos dar uma olhada como que faz aqui A primeira entrada é grátis, as demais vai custar aí 10 de gema galera É o seguinte, no primeiro desafio você vai ganhar já as 10 se você ganhar E aí duas vitórias você ganha ali também, um baú de prata Três vitórias você consegue ganhar um baú de ouro Cinco vitórias um baú mágico E aí na sexta vitória você ganha o prêmio máximo que é 3 mil em ouro Além disso você vai ganhar é claro a recompensa do ouro nas vitórias E também o baú do final do desafio né galera Então tudo isso daí você continua mantendo, ganhando normalmente galera Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no desafio Mas pra isso eu preciso mudar pra minha conta de desenvolvedor Então vamos lá agora na conta de desenvolvedor galera Isso daí vocês estão vendo que aqui já tá bolado vários baús muito tops Aqueles baús de recompensa de liga Mas vamos aqui para o Retro Royale que é o que interessa galera Vamos lá galera Então vamos fazer o seguinte Vamos participar a primeira vez aqui grátis Vocês vão ver que vai montar um deck E eu vou mostrar pra vocês Ó, tem aquele botãozinho pra gerar um deck aleatório Mas você vai descer ali pra ver as cartas E são somente as cartas lá do início do Clash Royale galera Muito legal Totalmente aí nostálgico galera As cartas antigas Cara, muito legal, muito da hora mesmo E aí eu vou montar um deck aqui pra poder brincar rapidinho Vocês viram ali ó, eu tô montando um deck gigante Corredor, Mosqueteira, Valkyria Os Goblins, Esqueletos e Bombardeiro É só pra poder jogar rapidinho Eu nem vou batalhar Não é esse o intuito, é mostrar como funciona Então vou entrar com a minha outra conta E a gente vai batalhar pra poder mostrar como funcionam as recompensas Como você vai ganhar os seus baús E o que pode vir neles galera Muito legal Então vamos lá, vamos entrar aqui Depois eu trago algum vídeo jogando com alguns youtubers Esse desafio Royale Retro, beleza? Então vamos lá Vou mostrar aqui ó, eu tô com a minha outra conta Bruno contra Bruno nesse momento E aí eu vou atacar essa aqui só pra destruir rapidinho Pra mostrar pra vocês como funciona os baús O que você pode ganhar e tal E já adianto que vai vir uma lendária neste vídeo Galera, muito top Já no primeiro baú que eu abri Primeira tentativa mostrando pra vocês Já vai vir uma lendária galera Muito legal Bom, já coloquei ali tudo pra poder destruir rapidamente Essa torre né E aí chegando junto na torre principal ali do rei Pra poder destruir ela E a gente já partir aí pras recompensas Que também interessa muito pra galera né mano Cara, é muito legal esses desafios que tá acontecendo Tudo isso é por conta do aniversário do Clash Royale Como vocês sabem Esse é o mês de aniversário Um ano de Clash Royale Da sua divulgação mundial Então eles tão fazendo várias ações aí Pra poder ser uma coisa muito legal Ser um mês diferente pra gente galera Então vamos lá Vamos aqui abrir os baús Ganhamos a primeira vitória Vocês viram que ainda continua contribuindo Para o baú da coroa Isso é muito legal Então você pode jogar tranquilamente Além de tudo você ainda vai contribuir E montar o baú da coroa Cara, é muito legal isso daí Primeiro baú ali conseguimos Primeiro baú não Primeira conquista Uma vitória Ganhamos geminhas Já recuperamos o que a gente poderia De repente gastar Num próximo Desafio Ganhamos o segundo ali ó E já vamos abrir o baú de prata Aqui eu já vou colocar Pra gente abrir todos os baús Beleza? Então vamos lá Agora a gente já vai aparecer Com todas as vitórias E aí a gente vai abrir Todos os baús possíveis Olha lá Já estamos com as seis vitórias E vamos abrir aí Todos os baús Que a gente ganhou O baú de ouro Vamos abrir ali Coletando É sempre coletando ali Não precisa ter slot vazio Pra entrar baú Não é assim que funciona Como a gente já teve aí No desafio da bandida também Galera Então ganhamos ouro Ih, deu uma travadinha aqui Não pode Boa Mega servo Vamos lá Gigante real E beleza Esse baú de ouro já foi Agora aí O baú mágico É o próximo baú Que ganhamos com cinco vitórias Galera Já guardem na cabeça aí Cinco vitórias Ganhamos o baú mágico Que acho que é o melhor A melhor recompensa Desse desafio É o baú mágico Né galera Com certeza Porque você vai ganhar Bastante carta E pode ainda ganhar Uma carta lendária Galera Isso mesmo E olha a boca Porque a próxima carta Foi uma lendária E qual será a carta lendária? Isso mesmo Dragão infernal De todas as lendárias Não veio uma lendária Tão boa assim Mas É uma carta lendária Né galera Então não podemos desprezar Galera Bom Vamos lá Ganhamos uma carta lendária No baú mágico Que é muito legal Coletamos ali a recompensa A última recompensa Que é três mil em ouro Ajuda também E Conseguimos ali abrir O baú Do desafio Que é um baú Michuruca Como dizia o meu brother ali É o O Flakes e o Molisane E Vamos abrir ali E você vai ver Que o que vai vir de legal Aqui basicamente É os Barbaros de Elite Galera Bom Bom Esses foram os baús Do desafio Royale Galera Muito legal Eu gostei da ideia E acho que é bacana Essas ações Pra gente conseguir ter Novidades aí Sempre No Clash Royale E isso O Clash Royale Junto com a Supercell Estão fazendo Um ótimo trabalho Bom Eu gostaria que vocês Avaliasse esse vídeo Se você curtiu o vídeo Já deixa o like aqui embaixo Se você quer saber mais Sobre coisas do mundo Clash Royale Se você quer saber Coisas antes de todo mundo Se inscreve no canal Aqui no canal Bruno Clash Estamos em busca Dos 500 mil inscritos Tamo junto galera Um abraço Até mais É nóis Ainda tem vídeo hoje Fui E hoje Mais pita pra revida Cicatrizando As feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida E eu tô tirando onda